Música Então gente, é uma satisfação muito grande estar hoje aqui cantando no Arraiá do Piqui, com apoio total da Prefeitura Municipal. A estrutura aqui do Arraiá do Piqui está linda, é uma emoção muito forte, muito linda, eu não tenho nem muito para falar, mas só agradecer aos organizadores. Música 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 Nossa, esse ano o Arraiá do Piqui 2017 nos surpreendeu, assim, todas as expectativas, com esse evento da Lotamil, a organização, as pessoas estão vindo com suas famílias, estão visitando, está muito lindo esse evento, está a nota 10. Música A organização foi nota 10, o que você fez para que o Arraiá do Piqui tenha sucesso? Boa noite, Evandro, boa noite a todos. Na verdade, a gente contamos muito com a contribuição do nosso prefeito, né, Roberto Oliveira, junto com a Prefeitura Municipal. Foi um evento maravilhoso, onde ele nos concedeu a situação de poder estar à frente, organizando esse evento maravilhoso para o bairro do Piqui, onde a gente conseguimos agregar toda a cidade, né, todos os anapolitanos, né, e a gente, graças a Deus, também, junto com todos os barraqueiros aqui, e a associação dos barraqueiros, conseguimos nos unir e fazer um Arraiá antecipado de 4 dias, onde o Roberto disponibilizou para a gente do dia 14 até o dia 25, e a gente correu para trás, todo mundo aqui, fizemos um Arraiá muito bonito, de confraternização maravilhosa para o bairro do Piqui, para a cidade de Geonápolis, junto com a Associação de Barraqueiros, mais uma vez, volto a frisar, que foi importantíssimo, né, é a parceria com a Esquim Cariol, maravilhosa, a Adesco, né, e o nosso prefeito Roberto, junto com a prefeitura, que é maravilhoso. E só quem tem a lucrar com isso é o nosso bairro, é a cidade, que tem uma peça maravilhosa, diferenciada de todos os tempos que o Nápoles já teve. Ele que está representando os capeteiros, Petinha, superou as expectativas desse ano o Arraiá do Piqui? Ah, com certeza, graças a Deus o prefeito Roberto, depois que ele mudou o Arraiá do Piqui para aqui, para o espaço do Rondelli, foi mil maravilhas, os barraqueiros estão ganhando dinheiro, graças a Deus, não tem nem comparação do Arraiá do ano passado, que foi lá na Praça do Piqui, com esse ano que está sendo aqui agora. Eu estou com o Hélito Paiva, ele que está representando os mototaxistas, superou as expectativas desse ano o Arraiá do Piqui? Bom, o movimento está satisfatório, né, a gente está ganhando dinheiro em um extra, e está bom, por enquanto até agora está bom. E a organização da prefeitura, junto com a Adesco, o que você achou dessa organização, e aqui no espaço do Rondelli? Bom, com relação à organização dos eventos, a prefeitura está de parabéns, porque em todos os bairros da cidade está tendo festa, e isso ajuda a movimentar a cidade e aquece o comércio local, né, dos ambulantes, mototaxi, táxi, por enquanto está tudo ok. Para mim é um prazer imenso estar aqui hoje nessa festa maravilhosa, moro indo do Arrocha, para quem não conhece, a expectativa da festa é boa, muita gente, emoção demais, a flor da pele, para mim é um prazer imenso estar mais uma vez no São João de Onápolis, não só aqui no Piqui, como vários bairros, Juca Rosa, Rosa Neto, está bom demais, só agradecer, eu quero indicar a uma das pessoas, do nosso fã, do nosso público, agradeço. Música Música Música